Amigos do programa Dicas na TV, nós estamos hoje pela primeira vez aqui na Isis Cabeleireira. E todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas que nos veem ouve, deve ter ouvido já uma frase que diz que cabelo é a moldura do rosto. De fato é. E aqui na Isis você vai encontrar todos os tipos de cabelo nas suas várias tonalidades e nos seus vários comprimentos. Mas quem vai apresentar a empresa é a própria Isis. Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu sou a Isis, do Isis Cabeleireiros. Aqui no Isis Cabeleireiros, trabalhamos com próteses femininas e também trabalhamos com próteses masculinas. Se você tem o interesse de mudar o visual esse ano, vem pra cá, vem pro Isis Cabeleireiros. Eu tenho certeza que aqui tem um cabelo pra você. Também trabalhamos com a lace, o acabamento peruca. Pra você que tá fazendo tratamento, você pode escolher um cabelo e a gente monta pra você um cabelo. Ou cortamos também o seu cabelo antes de começar a cair e fazemos uma pra você com o seu cabelo. Também trabalhamos com a fita adesiva. Trabalhamos com cursos de alongamento, de tecimento e estamos também com curso online. Se você tem interesse, de onde você estiver, você pode estudar, pode dar uma guinada na sua vida adquirindo esse curso online. Você estuda no conforto do seu lar e a hora que você quiser. Vem pro Isis Cabeleireiros. E pensou em cabelo? Pensou o Isis Cabeleireiros? Vem aqui realizar o seu sonho, porque você pode! 24 de maio, 62 primeiro andar, na loja 283.